O governador, tenha certeza que essa região que lhe deu uma vitória muito grande em 2010 também será a região que vai saber corresponder à expectativa de V. Exª agora em 2012 elegendo o prefeito o seu avaliado, até porque aqui a oposição ficou cada dia menor. Ele é gente de ponta a ponta e dentro do seu espírito, consiguiador, dentro do seu espírito, harmonizador eu venho com alegria a aliança de Daniel e Almeida, que todos nós, muito feliz, eu sou uma grande vitória. Aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida vai se confirma, aumenta o som de DJs, 55 tá passando e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida é que tá pra chegar. Almeida, 55 neles! Sempre você, quando você ia lá no gabinete, magrinho desse jeito, eu falei, esse cara não deve ser guloso. Mas o bicho é guloso, é colégio, é um negócio de pedras altas, é a estrada, o capucadeiro entrega uma filha, é viatura da Polícia Civil, viatura da Polícia Militar, mas a gente tá certo que ele não tá pedindo pra ele, tá pedindo pra vocês. Então esse é o papel do prefeito, até que o dinheiro da prefeitura é mais curto que o meu. Firma, aumenta o som de DJs, 55 tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida que tá pra chegar. Almeida, 55 neles! Corre, vem ver a multidão, que tá do lado de cá, e vai ver só no moinho, que tá do lado de lá, nosso avião tá voando, o deles nem sai do chão, Almeida que tá bombando, e a outra é negação. Almeida, 55, tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida vai se confirmar. Almeida, 55, tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida que tá pra chegar. Almeida, 55, tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida vai se confirmar. Almeida, 55, tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer festejar, a vitória de Almeida que tá pra chegar. Almeida, 55, tá passando, e por onde passa vai contagiando, aumenta que a galera só quer